Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Ultimamente, o Superbisa está com muito problema no fígado. E aí, toma o que? 10 da manhã dessa noite? Nossa, muito louco o Superbisa. Você dá a ele 10 da manhã, você dá a ele depois do almoço, você dá a ele antes de dormir. Mais ou menos, 100 gramas de casca de Romano. Então, a casca de Romano, o que vocês sabem dela? Alguém pesquisa aí em Romano? A casca é bastante aditiva. Saúde. O que mais que tem? Melano de São Caetano, Quebra-Pedra, Ninho, Jurubeba. Amigão, quem é esse daqui? A Jurubeba. A Jurubeba. Tá. Deixa eu ver quanto é que ela tem. Tem. Ela tem mais ou menos... Atenção. Quem dá mais? Quem dá mais? 80 gramas. Aí, o que a gente precisa? Tirar umas 10 gramas daqui. Cadê? Bom, aí agora, o que a Jurubeba faz? Alguém acha a Jurubeba? Cadê os nossos fiapas, negão? A gente não tem um setor de fiapas lá? Ó, aqui tem, assim, meu irmão. Então, eu tô misturando. Abre aí, pô. Jurubeba, achou? Achei. O que que a Jurubeba faz? Previne bronquite asma, estaregite crônica, inflamação do fígado e do vaso. Inflamação do fígado e do vaso. Não, tá mais o quê? Secura biliar, catácula, vestida, úlcera, tumor manuloso, inapertência, anemia, ferroquímica. É aquele cara que há muito tempo tá comendo besteira. É frita, mas já não consegue ter a mesma performance diante das besteiras que ele faz. Hepatite, hepatopatia crônica. Então, tá claro que Jurubeba e fígado são dois amigos, assim, significativos, certo? Aí agora, o Ninho e o Melão de São Caetano. Ninho tá aqui. Vê se vocês acham o Melão de São Caetano por aí. Tá gravando, tá? Tá, Leoninho, Melão de São Caetano, o que que nós fazem? Todo mundo já lembra? Esse daqui vai ter que ser um pote grande. Grande? Não, eu não sei. Não cabe nesse não, Ti. Não. Esse é um que a gente vai ter que usar... Esse feminino daqui, eu acho que de repente já pode ir pra um... Tá, eu vou botar nesse diário. Melão ou esse emagrecedor, porque vai ter que entrar aí num desses diários. Vai falar nesse ambiente. Tem que botar esse tiquete aí. Então, vamos lá. 80 gramas de Jurubeba. Dá uma batida nisso daqui, que senão depois não vai ter como. Esse aqui é feminino, não é? É só feminino. É, pronto. É de a peixe. Ah, esses que estão... acabando esses saquinhos, guardem, que aí de repente vocês levam um pouco, que é algum deles pra vocês. Jurubeba. Cadê o melão de São Caetano? O... Carilu. Alguém acha aí... É, a descrição do melão de São Caetano. É... Ataquamento de rafa. Jafa. Ataquica pura. E a descrição do dia. Gente, não tem jeito. Todos esses que estão aqui, é porque limpam o filho. Ok? O NIN, ele tem efeito sobre o fígado também, mas tem efeito muito forte sobre o sangue. Mas, tipo, essa limpeza de fígado, é bom mais pra quem bebe? Ou é uma boa... Claro, que come muita gordura. Eu não come gordura. Mesmo que não come gordura, vai sempre ser... É, o fígado, por exemplo, se você tem gastrite, em algum grau, você tem excesso de acidente no teu sistema. Mas no estômago tem o fígado. Mas, provavelmente, isso vai ter efeito de diminuir com excesso de acidente no teu sistema. 80. Então, dá pra galera ali da vizinhança que o pessoal pode acessar o extenso também. Então, aí como é que a gente faz? Leva lá pra galera do churrasco. Então, o pessoal come churrasco, isso daqui é ótimo. Não, depois do churrasco. Abre a porta. Depois do churrasco, você fala assim, é pra amanhã você vai ficar de ressaca. Aí pronto. Vou usar a palavra antes de ressaca. E essas que são mais de folha só, não precisa bater. É a felicidade da galera. Agora, vamos ver se pode que não for. Dá pra um ouro. Pode, não. Aqui. Foi 80 de Ninho. Vai ter muita gente. 80 de ninho, 80 de jorubéba, 80 de casca de romã, falta agora 80 de quebra-pedra e 80 de melão de São Gaetano. Quem foi que eu já botei? A distingente. O coelho já não é daqui, não é mais caro menos aqui. Tem efeito da distingente. É por isso que ela tá aí? A casca de romã tem um virefrio. Ela também tem um efeito muito forte sobre o... Melão de São Gaetano não, olha como é que ele é, olha. Não, esse daqui, o Melão de São Gaetano, foi no que a gente fez o digestivo. Ah, pode ter sido de quebra-pedra, já foi de quebra-pedra nesse daqui. Olha, aí aparece aqui que ainda não. Ué, gente. O Melão de São Gaetano, todos aqui têm pão fígado em algum grau. Alguns são mais focados no sangue, outros muitos. Melão de São Gaetano, vamos botar aqui. Vamos ver se ele chega... A gente podia ter colocado um turmeric aqui também, né? É, mas o turmeric não precisa ser fervido. Ele não precisa fazer decocção. Esse daqui a gente tá fazendo na forma de infusão. O turmeric sem você fazer decocção não funciona direito, não. Aqui, Melão de São Gaetano, foi 80. E, teoricamente, aqui na minha compra, tá faltando só... Cadê a vasilha verde? Deixa eu ver quanto é que tá pesando aqui. Aqui tem mais ou menos umas 300 gramas. Isso significa que 80 vezes 5 tem que ter 400. Tá faltando 1. Justamente, quem é? Jorubeba já foi, Nin já foi. Melão de São Gaetano já foi. Casca de água já foi. Falta o quebra-pedra. Onde é que tá o quebra-pedra aí? Olha só a quantidade que vai ser. Vai ser como sal. Cadê o quebra-pedra? Não tá nesse aqui, não. Não tá aqui, não? Não, nesse aqui, não. Deixa eu ver se ele tá por aí, não. Deixa eu ver se tá lindo. Tá, e aqui o legal é que dá pra reconhecer todas as folhas, porque não tá batido. Que é um fiapinho bem pequenininho. É o melão de São Caetano. Esse é muito amargo. A folha maior é a linha. O pó amarelo é a casca de romano. Isso meio que some nessa história. Só isso daqui eu acho que a pessoa já começa a... Só tem isso de quebra-pedra? Não, tem mais aí. Se for só isso vai entrar o... Tem outro pote por aí também. Não tem de cima. Não, se não for isso vai entrar o dente de leão também. O dente de leão pode entrar nessa história. Tem que colocar. Vamos ver quanto é que tem aqui. Trinta e sete. Tem mais ou menos uns trinta e quarenta gramas aqui. Eu acho que não tem mais quebra-pedra não, mas vamos... Acho que vai entrar agora o dente de leão. Tem dente que o dente de leão é aquela pedra... É... Tem funções próximas em termos de efeito. É o próximo dente de leão. Deixa eu repetir. Ele tem o dente de leão que tem. O algodão assim. Ai, meu Deus. É tudo bem. É sério? É o que? 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 Aí agora o próximo que a gente vai fazer é sentida asiática, tribunais terrestres, escala e espinha da santa. O outro é um... Cuca Legal, que é pra depois de estudar. E o Coração Feliz? Coração Feliz a gente vai fazer também. Tá tudo nessa pagina daqui. a gente já fez tem um que é importante da gente fazer de cólicas emagrecedor todo mundo não se emagrece mais meus homens estão caindo esses físicos exaltivos aí é melhor fazer com as decocções porque esses daqui estão pesquisados para serem compostos de escritório acho que até não vai entrar o dedo de desanão aqui mesmo não tem problema não faz bombar dente de leão aaa se você ainda é o senhor é europeu precisa de quarenta ai que desce a gente não tinha essa balança de precisão também não galera só dava pra medir de quarenta gramas e quarenta gramas ai ó estamos aqui com o nosso composto que vai fazer um sucesso da galera isso daqui eu sugiro vocês levar pra experimentar a potência do amargo na vida como um amargo pode deixar a sua vida com o teu fígado funcionando melhor ai você come o que? é uma colherzinha? não, não é pra comer isso daqui não é pra fazer o não, não sei mas ali você come uma colherzinha é, isso daí você deveria tomar umas 5, 6 vezes no dia pra fazer um tratamento mais intensivo mas você vai fazer um tratamento mais intensivo e você vai fazer um tratamento mais intensivo até você começar a comer as coisas de novo sem que o teu fígado esteja pesado como é que você sente o fígado pesado? você vai comer e você tem que balançar assim não tem mais pessoas que balançam assim? Então, espera, você tinha que falar até amanhã, depois do almoço. Não, esse daqui, como a gente tá botando muito sangue, tem que ser um efeito de renovação muito constante, você toma ele a cada duas, três horas. Então, foi o sangue bom. Nossa, esse tem um gosto amargo demais da vida. Sangue bom. Ah, passa isso daqui aqui dentro, pra tirar essa casca de roma. Põe um pouco do... entendeu? Põe o gosto aí. Bom, então, esse foi o sangue bom. O que tem nele? Proporções iguais de jorubeba, nin, melão de São Caetano, quebra-pedra e casca de roma. Todos eles estão atornos sobre o fígado, tem propriedades alterativas. Ok? Ok. Extremamente agravador de vaca. Certo? Então, tem que tomar cuidado. Uma pessoa que tá com fígado muito feado, normalmente não tá com bato tão feado. Se tiver, a gente tem que usar isso com mais cuidado. Foi? Menos de frequência. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então, entre em contato e marque uma sessão. E aí, port곡 tempos. E aí...